O que é o Rancho da Viola? O que é o Rancho da Viola? O Rancho da Viola está mexendo com música, já tem um bom tempo, largou, voltou de novo. E antes da gente falar sobre isso, quem você encontrou quando você estava vindo para cá? Com a Gil. Todo mundo encontra com a Gil. Vou dar um abraço para você. Não quer não. Obrigado. Fá de gílio. Não quer não. Ele é difícil passar sem cerveja na rua, né? Ele é. É uma figura pública. E o eterno insatisfeito. É. O insatisfeito. Nós arrumamos uma namorada para ele uma vez. Aí ele ficou com raiva da gente, porque a namorada era velha. Namorada de 27. É velha. 27 filhos. Não, 27. É de 1927. 1927. Estou com raiva. Olha, compadre, está precisando voltar aqui para a gente rir um bocado, viu? Tocar aquela safana boa. Silvano, você começou na música? Você lembra quando você começou profissionalmente? O Vigílio, eu comecei na música com 15 para 16 anos. Eu lembro. Comecei tocando em banda de rock. Você lembra das bandas, como é que chamava? Ah, o primeiro foi a banda Cash. 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 Entrava Cash? Não entrava nada, Vigílio. Só tocava. Só saía. Só saía Cash. Mas era bom, era diversão, era uma turma boa. E foi um aprendizado muito bom ter tocado, uma turma boa, ter tocado com essa turma de aprendizes também, onde nós fizemos muitos shows. A maioria dos nossos shows era de graça, a gente não cobrava. Fizemos muitas aberturas, fizemos aberturas do show do Araqueto, da banda Eva, do Cidade Negra. Então era oportunidade para nós, junto com esses músicos profissionais, junto com esses músicos profissionais. Então a gente via isso aí como uma possibilidade de estar tocando, de estar junto com eles. E da banda Cash, nós passamos por uma banda chamada 0800. Eu lembro. Eu lembro. Mas na banda Cash, se eu não estiver errado, eu lembro de vocês fazendo abertura para a banda Eva, que era com a Ivete Sangalo ainda. Ivete Sangalo. Ela era novinha, magrinha, ela era magrinha, bonitinha, né? É, ficamos no camarim com ela, que a mulher tocava um pandeiro. É mesmo? Ficamos no camarim. Foi aqui no ginásio coberto. Ginásio do palmeirense. Acabou no intervalo do show, nós fomos para dentro do camarim com ela, com a empresária, que ela estava tocando um pandeiro, uma simpatia de pessoa, como é até hoje. Hoje ela mudou, o dinheiro fez ela melhorar, ela ficou... Mas ela continua sendo uma pessoa maravilhosa. Mas continua sendo essa pessoa simpática. Eu lembro de uma foto que você tirou nela, descendo a escada. Ela estava de minissan, ainda tampou. O que é isso, menino? Você vai mostrar a minha calcinha? Eu tenho um tampou assim, de baixo para cima. Mas essas oportunidades faziam a gente tocar até de graça, da banda Cash. E a põe... Aí você foi para 0800? Nós fomos crescer. Aí 0800 entrou, porque 0800 entrou. 0800, nós pioramos mais ainda, vamos melhorar, queríamos a banda 0800, mas por incrível que pareça, virou uma banda baile. Ficou, eu lembro. E essa banda, nós obtivemos um casal de bailarinos, tivemos os crooner nas bandas, porque antigamente o cara que tocava guitarra era obrigado a cantar, então tinha os crooner na banda. Foi onde nós vimos a real necessidade e as dificuldades que as verdadeiras bandas passam. Nós tivemos um empresário chamado Jairinho, um grande pequeno homem, lá de Caputira. Eu conheci e já fiz show para o Jairinho. Que era da banda Tama. E foi prefeito lá de Caputira? Eu acho que foi prefeito de Caputira. Um homem desse tamanzinho, casado com uma mulher de quase 2 metros de altura. E nos contratou e vendeu e a banda 0800 tocou muito, tocou muito. E foi fazendo muito sucesso, fazendo muito sucesso, até que de uma hora para outra, é aquilo que acontece com o adolescente, desiste das coisas. Acabou a banda 0800. Os integrantes dessa, alguns integrantes da banda 0800 formaram, anos depois, uma banda chamada Oficiais. É do Alexandre? É do Alexandre. Ficou uma banda muito boa. Eu lembro deles tocando. Alexandre, Bruno Felga, o Saulo e o Marco Antônio. Marco Antônio, eu lembro deles tocando. E de vez em quando eu fazia participações com eles, fazendo um violão, tocando uma gaita. Eu trouxe o Alexandre aqui uma vez e ele estava contando. Eu acho que você estava junto. Não sei se era na banda Cash ou na 0800. Que eles foram convidados para tocar num lugar em Guaraciaba e eles tocavam pop rock. Quando chegou lá só tinha chapeludo, bocadinho. Só tinha. Você estava lá? Estava também. O pessoal queria forró, vocês não sabiam tocar. Não sabia uma música de forró. E como é que vocês fizeram? Nós tocamos rock and roll para eles. E eles ficavam batendo o pé assim. E teve uma oportunidade também que nós fomos contratados para tocar em Sericita. Só que nós tocamos num partido contrário a partido do prefeito. E eles tocaram uma foguetada para cima do palco. Nós corremos. Não ficou ninguém. Eu só passei a mão no meu teclado e disse que é debaixo do palco, debaixo do braço. E aquilo foi assim. Hoje é hilárico. Mas foi muito drama, porque eu nunca vi tanto foguete, era tiro para todo quanto é lado. Você não sabia o que era foguete e o que era tiro. Eu não sabia o que era tiro. O povo lá é bravo que Sericita. E matava para danar. E correu porque era contra. Eu lembro que eles iam dar um caminhão de Guaraná e um caminhão de boi. O povo rasgou o caminhão e roubou os Guaraná e a carne de boi e levou aqui tudo embora. Roubeu tudo. Não teve jorrasco. Não teve nada para dar para o povo. Só via correndo e via negócio de Guaraná para assim destruir a festa. Era banda 0800 contratada para tocar ali. Entramos muito em contramão. Tocamos em um evento onde o cara não pagou a gente, ameaçou matar a gente. Então foi uma caminhada boa. Foi assim... Duro, mas boa. Aprendizado bom. Não arrependo de nada do que eu fiz. Tá bom. E daí em diante, depois dessa fase da 0800, para mim, do oficiais fazendo as participações, eu desenvolvendo meu trabalho profissionalmente, que é com informática, eu dei um tempo na música. Eu vi que você deu uma parada. Você ficou quanto tempo fora? Eu fiquei um tempo de mais ou menos uns 10 a 15 anos fora na música. E a chamada de um grande amigo, músico, chamado Alisson Rodrigues... Grande, já esteve aqui, lá do Daniel. Do Daniel. Música oficial. Aliás, eu queria falar depois sobre isso. Tá lá no Daniel, guerreiro, segurou 15 anos a terça-feira no Daniel, com público, sem público, dizer que é um grande guerreiro, lutador, lá no Daniel, tocando. Quando me chamou para tocar com ele, falou assim, vem fazer um som comigo aqui no Daniel numa terça-feira. Eu falei assim, o Alisson, eu não tenho mais jeito para isso. Foi, mas com a quantidade de instrumentos dessas que você tem dentro de casa, você toca. Falei, vamos arriscar. Eu fui e arrisquei a tocar junto com o Daniel. E nós fomos e deu certo. A parceria ficou boa, deu certo tocar. As pessoas gostaram, o dono do bar gostou e marcou. Agora eu quero você sozinho, sem o Daniel. Sem o Alisson. E volta para tocar comigo. Eu lembro que você começou a fazer propaganda no WhatsApp, no Facebook. Daí para lá eu comecei a desenvolver, porque a situação da informática já não estava lá, essas coisas. E eu tenho que sobreviver. A situação financeira do Brasil não está boa. Nós temos que sobreviver. Falei, vou voltar a tocar. Peguei um repertório, montei um repertório que agrade as pessoas, agrade o público seleto de barzinho. E voltei a tocar. E do Daniel, eu já pulei para um outro barzinho, já pulei para um outro barzinho. Aí começa a abrir. Já fui fechar. O leque vai se abrindo humildemente, devagar, sem querer passar por cima de ninguém. E tem dado certo. Graças a Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso chamar o intervalo. Nós vamos ali para o intervalo. Voltamos rapidinho. Aí o Cidano vai até tocar umas músicas para nós aqui, para a gente ver um pouquinho, para lembrar da época boa do 08. Vamos ali, voltamos já. A funerária Paz em Vida inaugurou recentemente a sua capela velório no bairro Guarapiranga, garantindo aos seus clientes o conforto e o respeito no atendimento à família, sem acréscimos adicionais, assegurando o menor preço e condição de pagamento a combinar. Além de planos assistenciais, acesse o site pazemvida.com.br, Praça do Inovécio, número 17, próximo ao Hospital Arnaldo Gavaza. Nos momentos mais difíceis da vida, não precipite, conte com quem facilita. Vem aí a 55ª Expo Vale, Exposição Agropecuária Comercial e Industrial do Vale do Piranga. De oito a onze de agosto, no Parque de Exposições de Ponte Nova. Mostra de bovinos e equinos, feira de touros e fêmeas, progenética, concurso leiteiro, feira comercial, liquida inverno, parque de diversões, shows artísticos e muito mais. Realização Sindicato Rural e Prefeitura de Ponte Nova. Patrocínio Saudale, Laticínios Porto Alegre, Grupo Bartorril, Rações Porto Alegre e Usina Jatiboca. Apoio, Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova, Emater, Câmara Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Senar. Chegou o ferro pronto Coferpom, sua obra com perda zero. Agora na Coferpom, além do tradicional comércio de ferro e aço, cimento, telhas e perfis, você pode adquirir sua ferragem para construção cortada e dobrada de acordo com a sua necessidade, evitando assim mão de obra e perda de material. Temos também tela soldada para laje piso, trilistas para laje prefabricada e colunas prontas. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 389-8600. Coferpom, ajudando a construir o futuro. Supermercado Ponte, quem procura a qualidade, rapidez e economia, Só que volta de verdade, vai ao corpo e todo dia. Supermercado Ponte, estacionamento próprio, entrega imediata, legumes, frutas e verduras fresquinhas regadas com água potável. Supermercado Ponte, onde você economiza de verdade. Padaria Pão Itaú, produtos diferenciados com matéria-prima de primeiríssima qualidade. Pão de sal 100% integral todos os dias, além de tortas para aniversário, bolos, doces, pizza, biscoitos, quindins, pudins, salgados para sua festa, lanches para empresas, sanduíches diversos, crepioca e tapioca com vários recheios e o saboroso pão com linguiça. Tem também produtos diet variados toda terça-feira, produtos integrais diversos toda quinta e um prato quente toda sexta. Tudo isso em um ambiente muito aconchegante. Visite-nos! Estamos de volta, gente. Você que está chegando aí agora, eu estou recebendo aqui hoje o Cirano Fontes, velho amigo e conhecido já da música de muitos anos, filho do meu amigo José Maria, mais conhecido como Zé do Disco, José Maria Fontes. Cirano, eu sei que teve na música, parou 15 anos e voltou agora. Faça uma comparação, como é que era antes, como é que está hoje? Melhorou, piorou? Como é que você está vendo? Ô Virgílio, o cenário musical, eu vou te falar que piorou. Musical. Musical. Piorou, caiu muito, apesar de ter aumentado a quantidade dos barzinhos, financeiramente caiu. Hoje eu costumo falar que as pessoas preferem uma música de um CD tocado do que um músico tocando culturalmente. Para a nossa cidade ainda isso é ruim. Mas ainda temos, podemos dar graças a Deus para a Ponte Nova, que ainda temos espaço para tocar. Mas há 15 anos atrás o espaço tinha menos bares, mas era melhor para se tocar, se ganhava mais dinheiro, se tocava mais vezes. Então essa comparação não pode deixar de ser feita. Mas nós estamos vivendo uma crise, não podemos deixar de falar dessa crise. Mas antes disso, eu comecei a trabalhar com música em 1981, naquela época o músico ganhava muito bem. Hoje o músico ganha muito mal. O culpado disso é um só, os próprios músicos. Eles começaram a... Primeiro que tem uma invasão de músicos, que não são músicos, invadiu, todo mundo quer ser músico, todo mundo cantou, todo mundo cantou. E caiu o preço. Eles começaram a trabalhar barato demais da conta. E logicamente, quando você tem oferta demais, o preço acaba, abaixa. Qualquer mercado é assim, né? E a qualidade vai embora. Aí acabou. Agora que está tendo a reação. Estão voltando casas noturnas de boa qualidade, com músicas de boa qualidade. O pessoal está ficando mais. Pelo menos as cidades onde eu toco, eles não contratam músicos de baixa qualidade. Essa semana mesmo um dono de casa noturna falou, olha, aqui na minha casa, toda hora eu recebo ligação. Só contrato os melhores da região. Não contrato os piores, só contrato os melhores. Então, estou voltando àquela consciência da década de 80 e 90, que vai salvar a vida noturna. Ainda vai. É o que eu espero que aconteça aqui em Ponte Nova. Você falou uma coisa muito importante. Esse nicho de adolescentes caiu em Ponte Nova, invadiu a cidade como músicos. Aprendeu uma sequência de três, quatro, cinco notas. Eu já sou músico, já toco na noite, eu canto e às vezes a menina tem uma voz bonita, o rapaz tem uma voz bonita, mas não está preparado ainda para enfrentar. Subir no palco é diferente. Subir no palco, aguentar, receber um pedido de música, ter um repertório variado, tocar de tudo. Porque hoje, principalmente eu, me preocupo em ter um repertório variado. Tem tipo de música que não tem jeito de se tocar. Mas tem tipo de funk, por exemplo. Funk é música eletrônica. É eletrônica, não tem como tocar. Mas o que dá para a gente poder tocar e atender a clientela, a gente está ali para isso, né, Virgílio? Para causar diversão, entretenimento para aquelas pessoas que estão ali. A intenção é entreter. Você falou no primeiro bloco sobre o Alisson Rodrigues. O Alisson esteve aqui no programa, já trouxe ele aqui, trouxe o Serginho Pires e trouxe o Daniel, que é dono do melhor boteco da cidade. Ele vai me xingar lá, vai falar que é boteco e fica com raio. Eu trouxe esse aqui por quê? O Daniel é um dos poucos que eu conheço que estão fazendo a coisa... Apesar do negócio desse ser um barzinho muito pequenininho, que a gente brinca falando que é um boteco, mas é um boteco mesmo, é pequenininho. Eu falei para o Daniel várias vezes, Daniel, você precisava ser dono de uma casa de show, porque ele é o único que tem o pensamento certo. Ele fez o que se fazia na década de 80 e 90. Ele tinha os músicos oficiais da casa. Quem toca lá, oficialmente, é o... Sérgio Pires. Sérgio Pires e o... Daniel, o Alisson. O Alisson. E ele está colocando agora o Cícero Moreno também para colocar. Eu já vi o propagando do Cícero. Ele tem os músicos oficiais da casa. Era assim que funcionava. Esse negócio de cada dia... A Silvia Salatiel falou isso aqui no programa semana passada. Cada dia eu vou colocar uma pessoa diferente. Ah, porque aí é da diversidade. Em nome da diversidade, estão matando a noite. Porque é um pensamento quase que universal. Vamos botar coisas diferentes todo dia. Todo mundo tem esse pensamento. Eu nunca vi esse pensamento dar certo. Nunca vi. Eu já vi, assim, os músicos certos que carregam o nome da casa. Quem o Alisson Rodrigues? O Alisson Rodrigues toca lá no Daniel. O zero grau. Qual que é o zero grau? Que barzinho é esse? Aquele que o Alisson Rodrigues toca. É um carrega o nome do outro. Isso. Sempre deu certo assim. Quando começaram essa diversificação, mataram a noite. Isso em toda cidade. Não estou falando em relação a Ponte Nova. Toda cidade foi assim. O que eu ouvi de um dono de uma casa noturna essa semana foi vigírio. Aqui na minha casa agora só vai tocar. Fulano, ciclano, você, mas o outro. São só quatro. Não tocam mais. Não ponham ninguém fora mais. Porque vocês têm a identidade da casa. É assim que funciona. Que bom. É assim que funciona. Eu não vejo funcionar de outra forma. Suas influências musicais. Eu pergunto isso para todo mundo que vem aqui. Virgílio, eu praticamente nasci no berço musical. Porque eu fui criado dentro da loja do meu pai. Eu lembro. O meu pai teve a loja chamada Discotape, que é uma loja que foi tradicional dentro da cidade. E ali eu cresci ouvindo todos os gêneros musicais. Eu frequentava a loja do seu pai quase todo dia. Então eu fui obrigado a escutar o Amado Batista, fui obrigado a escutar Fred Mercury, fui obrigado a escutar Genival Lacerda, fui obrigado a escutar Tunique Tinoco, como fui obrigado a escutar Led Zeppelin. Então foi eclético essa diversificidade de música que eu escutei. E foi onde eu tomei gosto pela música, onde eu entrei na aula de música, que foi com a Imaculada, Mãe do Johnny, que toca hoje muito bem. Eu acho que eu sei quem é a Imaculada. É, que o Johnny canta na banda All Star. Isso. Que é uma banda muito famosa. Eu conheci o Johnny no show que eu fui, ele estava lá. Uma banda muito famosa hoje. Então procurei a aula de música, foi onde eu me influenciei. Então essa influência veio e falar que veio do meu pai e não fez. Que o meu pai não toca nada. Que o instrumento que o meu pai toca é sino e campainha na casa dos outros. Se me recorda é pouco. Nada, não toca nada. Graças a Deus ele comprou o violão, ele entrou na aula de violão, o dedo doeu. Ele passou para você. Ele passou para mim para não perder o dinheiro que pagou na aula. Aí eu continuei fazendo a aula. Então vou tocar esse violão aí. Vou tocar um pedacinho de uma música aí. Alexandre, olha para mim o tempo aqui que eu fiquei bem perdido. O que é que eu vou, seu... O que é que você vai tocar para nós? Um pedacinho. Vou tocar um pedacinho de casinha branca. Justo. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que não vejo em minha frente, nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe da felicidade, na mocidade, tanto o sonho apareceu. Eu tenho andado. Eu tenho andado um pedacinho de casinha branca. esse é um clássico da década de 80 de 80 acho que é de 80 gilson muita música boa que essas músicas antigas estão renascendo graças a deus as músicas boas estão voltando as pessoas estão pedindo cada vez mais o pessoal me pergunta você toca música nova foi muito pouco porque porque é pouco que prestam poucas que prestam desculpa mas é poucas que prestam é bem exceções lógico tem muita coisa boa mas as antigas sempre são melhor eu fico vendo clássicos aí eu sempre comento com custódia gente viaja ouvindo música né madrugada voltando de show vindo aqueles clássicos antigos as coisas maravilhosas foi custódia quando que a humanidade vai produzir música desse jeito de novo nunca mais é ninguém mais vai fazer um time do pin floyd é detalhes do roberto carlos é monte castelo legião urbana e é tanta coisa tanta obra de arte que se vê que são obras de assola no céu só que você não comprar um beijo novo só que mais se preparou vou terminar esse bloco nós temos menos dois minutos então vamos lá tem um aqui ó Essa é a ideia, hein? É, Misaquim. Que se quebra quando cai, não adianta escrever o teu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo, só um castelo de areia na beira do mar. Eu sou do bem passageira. São Jorge informa. Para adquirir seu buscard ou colocar créditos, você deve procurar a loja no Triângulo, a rua João Alves de Oliveira, número 51, nos seguintes horários. De segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Aos sábados, de 8 ao meio-dia. Lembrando que você também pode colocar créditos em seu buscard através do site sãojorgeautoluz.com.br. Todos os dias da semana, em qualquer horário. São Jorge. Saborear bons momentos. Sentir a satisfação e alegria de cada pessoa que experimenta um pouco do saudá-lhe na forma de nossos produtos. Essa é a nossa razão de existir. Nos dedicamos ao máximo para tornar sua refeição especial. Trazendo qualidade e sabores em cada uma delas. Quanto mais saudá-lhe, mais perfeito. O D-Mais agora está na palma da sua mão. Com o novo aplicativo exclusivo, você tem acesso a todos os serviços do D-Mais sem precisar se deslocar, preencher formulários, pegar fila. Tudo ao alcance de um toque no seu smartphone. É só acessar sua loja de apps e baixar. É o D-Mais pensando no cidadão e fazendo a tecnologia trabalhar para o desenvolvimento. D-Mais, sempre à disposição com excelência em saneamento. Vem aí a 55ª Expo Vale, Exposição Agropecuária Comercial e Industrial do Vale do Piranga. De 8 a 11 de agosto, no Parque de Exposições de Ponte Nova. Mostra de bovinos e equinos, feira de touros e fêmeas progenética. Concurso leiteiro, feira comercial, liquida inverno, parque de diversões, shows artísticos e muito mais. Realização Sindicato Rural e Prefeitura de Ponte Nova. Patrocínio Saudale, Laticínios Porto Alegre, Grupo Bartofil, Rações Porto Alegre e Usina Jatiboca. Apoio, Associação Comercial e Industrial de Ponte Nova. Emater, Câmara Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e Senar. Atenção! Vai construir ou reformar? Tem uma obra pra entregar? Quer variedade e preços baixos pra economizar? No Ataque tem! Tem tubos, bombas, caixas d'água e outros materiais hidráulicos? No Ataque tem! Fios, cabos e outros materiais elétricos? Cortas e lonas plásticas? Parafusos e prégios calvanizados? Tem materiais de pintura e acabamento? No Ataque tem de tudo! Vem pra cá! Ataque com amplo estacionamento na rua João Alves de Oliveira 234. Em Ponte Nova, na saída para a Rasa. 389-2054. Faça seu cadastro e aproveite! Estamos de volta, gente. Estou recebendo aqui o Cirano Fontes. Estou acabando o programa já, o último bloco. Cirano, é sobre patrocinadores, os apoiadores. Agora não pode falar patrocinador, tem que falar apoiador cultural. O país besta, as leis do país são muito bestas. Pode falar que é patrocinador, não, porque tem problema jurídico. Tem que falar que é apoiador cultural. Aqui no Brasil é assim. Você não pode falar que mora na favela, não. Tem que falar que é na comunidade. Resolveu o problema do cara. É tudo assim. Então é... Mas graças a Deus que nós temos essas pessoas que acreditam, apoiam, acreditam no nosso trabalho. Quem são seus apoiadores? Gente, eu fiz uma colinha e fiz uma cola aqui. Porque ele está ficando velho. Ele está ficando velho e tem que fazer uma colinha para ele. É porque é muito. Como eu retornei ao meu trabalho, eu retornei, eu não tinha nada. Eu não tinha mais som, porque eu tinha vendido. Eu não tinha mais... Eu tinha só os meus instrumentos. E eu fui com a cara e a coragem bater na porta de alguns amigos. Porque não é fácil hoje você chegar na porta de alguém, ainda mais na crise que está, e pedir dinheiro. Patrocina aí. É, me dá um dinheiro. E a pessoa ainda vai querer saber, poxa, mas está difícil o dinheiro até para entrar no meu caixa aqui para pagar minhas contas. Mas eu tive o Posto Palmeiras, eu tive a Santa Car Veículos, eu tive a Ponte Net, eu tive a Legalize, eu tive o Lava Jato Pit Stop, eu tive o Gás São Jorge, eu tive a Queijos e Mais, eu tive Dudu Automóveis. São pessoas que não pestanejaram ao conversar com eles, na hora que eu cheguei e falei, eu preciso de um patrocínio, de um valor X para me comprar caixas de som, para me comprar iluminação, para me comprar na hora. Está aqui o dinheiro, Cirano. Ah, mas eu vou fazer... Está aqui o dinheiro. Faça e manda para a gente depois, para a gente ver como que ficou. Então, eu fiz questão de fazer o banner, fiz o banner, coloquei o patrocinador, mandei para eles. Então, é... Valorizou quem te valorizou. Isso. E é difícil, viu, Virgílio? Difícil. Porque desses aqui, eu vou te falar que eu procurei umas 50 pessoas que eu achei, que não vou te falar que não são amigas, mas são pessoas que não puderam ajudar nesse momento. A situação do Brasil está desse jeito. Eu pergunto para todos os músicos que vêm aqui, a questão de patrocinador. A maioria não tem, não consegue. Mas quando tem, eu faço questão de falar aqui. Porque isso é um ato nobre. Agora, estou vendo aqui. Gás São Jorge, você arrancou dinheiro de maninho? Da filha dele. Aquele ia me dar três botijões de gás. Aí eu voarei com ela. Então, você vai ter que me emprestar a moto para me poder vender. Ela falou assim, por quê? Porque a gente dá a mercadoria. Eu falei, não, então você vai ter que mudar essa ideia sua aí. É maninho que está por trás, é maninho. É, mas maninho, gente boa, conversou e falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, não, eu vou reverter o seu botijão de gás em patrocínio. Foi porque eu vou ter que colocar isso em uma moto, isso aí vem dentro do meio da rua. O que eu vou fazer com o tempo de tijão de gás? Nossa, foi bacana. Tá, Leandro, eu dou um abraço para você, obrigado. Leandro, deu brincadeira o que nós estávamos fazendo aqui. O maninho, um grande amigo nosso, pescador. Mas não vale nada. É, porcaria. Porcaria. Gente do Lera. Mas ganhei patrocínio. É, mas a gente falando sobre preço que se paga a música, a gente sempre bate nessa tecla aqui, porque o cara para ser músico, investimento é muito alto. Não só em talento, uma vida inteira você aprender a fazer, não é como parece hoje, o cara aparece de um dia para o outro, sou músico e vai embora depois na mesma velocidade que veio, né, mas vem e atrapalha o mercado. Mas um músico verdadeiro, ele demora uma vida inteira para se fazer. Aprender a tocar, aprender a cantar, aprender a interpretar. Com certeza, até você mesmo, para mim, foi um grande incentivo de seriedade, de persistência, de saber que você sustenta uma família no braço do violão. Isso é, para mim, uma honra. Então, eu vejo isso como um incentivo. É possível. Vejo que é possível, tem que batalhar, tem que correr atrás e não é fácil o seu trabalho, não. Eu vejo que não é fácil, não. A maioria das pessoas pensa que é muito fácil, não é. Mas é em questão que a gente sempre bate no negócio de tecla de preço, músicos cobrando preço barato demais, deflacionando o mercado, que atrapalhou. Como era bom na década de 80, 90 e ficou ruim por culpa dos próprios músicos. Aí você tem que gastar uma fortuna para você montar equipamento de som, transporte, mas não sei o quê. Aí a conta não fecha. Não dá. Você tem milhares investidos. Não, hoje eu tenho 20 mil reais, por exemplo, de som para ganhar 400 reais. A conta não fecha. No final de um evento. 500 reais no final de um evento. E, por exemplo, falando só de um instrumento. Um violão. Um violão que custa hoje, por exemplo, 8 mil reais. Não fecha, a conta não fecha. Porque isso aí é a diferença muito grande entre tocar num barzinho e tocar numa festa particular. É bom explicar isso aqui, a gente sempre explica isso aqui. Tocar em barzinho é uma coisa. Você sentado aqui no banquinho, tomando uma cervejinha, canta uma música, canta outra, alguém pede, você canta. Do que uma festa. A festa é o pau que é, mas todo mundo quer dançar e você não pode parar nem para cuspir. E outra coisa, você vai tocar no barzinho hoje, igual você vai tocar no Daniel, eu só levo violão e microfone. Tem som, tem tudo lá. Tem tudo lá. A festa tem que levar tudo. Não há festa, você tem que levar tudo, você tem que transportar tudo, iluminação, você tem que montar tudo, tem que funcionar tudo, tem que desmontar tudo depois, tem que funcionar, você tem que tomar cuidado, porque sempre aparece um engraçadinho com um copo de cerveja na mão, que vai querer virar aquele copo de cerveja. Você está tocando, você está vendo que está com um copo de cerveja em cima da sua mesa de som, você está com medo dele virar, mas faz parte da festa, é você que tem que se proteger. Então, você sabe o que aconteceu com o Agil, nós estávamos brincando com o compadre Agil, um teclado que ele tem custa uma fortuna, vinte e tantos mil reais o teclado, ele tocando numa festa, o cara chega com um copo de cerveja pedindo música, bêbado, e agachou para falar com ele, entornou a cerveja em cima do teclado, queimou na hora. Queimou na hora. Isso é um perigo, a conta não fecha não. Não fecha. Tudo que é equipamento de som, instrumento musical, tudo custa muito caro. Tudo custa muito caro. Aí você vai para a estrada, tem mais a despesa de estrada, né? O risco de sair de casa, de voltar para casa. É o pior de todos, hoje é o risco. O custódio fala isso, o pior é o risco na estrada. É, está cansado. As estradas hoje estão lotadas. Há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, a madrugada na estrada era minha, não tinha carro nenhum. Hoje, qualquer hora do dia ou da noite, da madrugada, está lotado de carreta, um quilômetro de carro atrás, querendo cortar aquela confusão, qualquer hora. Acabou. E a pessoa da festa quer te pagar, às vezes quer indagar, mas no barzinho você não cobra lá um valor X. Então as pessoas, às vezes, não sabem essa diferença. E é bom a gente comentar aqui para a pessoa saber. O barzinho é meio de semana, é um complemento. Agora, fim de semana é o nosso ganha-pão. É a festa, o baile, isso mesmo, Vigê. Muita gente não entende isso. Acha que é, quer fazer. Tem um clube, não vou falar qual que é não, tem um clube numa cidade que queria me contratar, porque viu eu tocando num barzinho, que ele deu nas mesmas condições. Falei, sim, eu faço lá no barzinho do cara na quinta-feira. Se vocês quiserem fazer, ah, não, nós vamos fazer então na quinta-feira. É lá eu levo só o violão, não levo o baterista, não levo o som, não levo nada. Ah, não, eu queria, igual você faz o baile, o baile é outra coisa. É outra coisa. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, você já viu? Isso mesmo. Todo mundo quer dormir com mamãe, mas ninguém quer dormir com papai, você já viu? Ninguém quer dormir com papai. Cirano, eu queria que você deixasse o contato para a show, quem quiser contratar Cirano. Contato contratar Cirano Fontes é o 319-8901-2527. 8901-2527. 319-8901-2527. O Instagram, Cirano Fontes. Instagram, lembrando, Cirano Fontes. Tem sim? Está lá, está o Cirano Fontes também, o Facebook. No Instagram está mais fácil, tem lá os shows, as apresentações, se quiser ouvir algumas músicas pré-selecionadas, alguns eventos, seguir os eventos onde o Cirano Fontes vai estar tocando, siga lá no Instagram. Está bom? Bom demais. Gente, Cirano, queria te agradecer por você ter vindo aqui, é uma honra receber o C. Desejar sucesso, você faz bastante sucesso. Ganha bastante dinheiro, lembra de mim quando entrares no teu reino. Obrigado, com certeza. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu recebi aqui, Cirano Fontes, que está de volta na música, desejando todo sucesso para ele e agradecer você por ter recebido a gente aí na sua casa. Tchau, até a próxima, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.